Vamos dar o AB, curso de Física. Sou professora Maria Raimunda, vamos iniciar agora a nossa última aula da disciplina Psicologia e da Educação. Hoje nós vamos ver aspectos de desenvolvimento humano e processos de aprendizagem. Tópicos a ser estudados. Memória, motivação, dificuldade de aprendizagem, fracasso escolar, cotidiano escolar. Os objetivos da nossa aula. Especificar tipos de problemas de aprendizagem e possibilidade de intervenção pedagógica. Identificar problemáticos subjacentes ao trabalho escolar em relação aos alunos e à escola. E relacionar as variáveis que interferem na motivação para aprender. Aprendizagem. Sabe-se que a aprendizagem é um processo que, uma vez iniciado com o nascimento, só finda com a morte. Isso significa que, em qualquer etapa, em qualquer situação, ou em qualquer momento, o indivíduo está aprendendo. Sendo que, à medida que aprende, varia seu comportamento, seu desempenho, sua ótica, seus enfoques. Então, a aprendizagem é um processo através do qual a criança se apropria ativamente do conteúdo, da experiência humana, daquilo que seu grupo social conhece. Então, desde o nascimento, né, a gente vai aprendendo, e principalmente com as pessoas que convivem mais próximas a gente, com a nossa família. E depois, depois, na certa idade, nós vamos para a escola, né, para aprendermos a educação formal. A psicologia da aprendizagem é um estudo complexo processo pelo qual as formas de pensar e os conhecimentos existem na sociedade são apropriadas pela criança. E é importante que haja o quê? A interação entre adultos e crianças é fundamental para a aprendizagem. Então, o homem interage em vários ambientes, e a aprendizagem ocorre também em várias situações. Assim, existem aprendizagens que vão acontecer no contexto informal, né, como a maioria delas, que constituem um rico e fundamental repertório de experiências. Se tu dizer aqui as experiências no mundo, onde a evolução humana acontece em fase das experiências e situações que vão surgindo, sem que haja uma programação prévia, sem que a situação seja planejada e objetivada. Tipos de aprendizagem. Vamos relembrar aí sobre as teorias de aprendizagem que a gente viu nas aulas passadas. Nós temos três, mas os dois grupos principais são essas, né? As teorias do condicionamento e as teorias cognitivas. Com relação às teorias do condicionamento, elas definem a aprendizagem pelas suas consequências comportamentais e enfatizam as condições ambientais com forças propulsoras da aprendizagem. A aprendizagem é a conexão entre o estímulo e a resposta. Completada a aprendizagem, estímulo e resposta estão de tal modo unidos que o aparecimento de estímulo evoca a resposta. A gente lembra de quem? A gente lembra de quem? De Schiner, né? Com relação ao cognitivismo, a gente lembra lá, PAG, Vigotes, né? Os principais representantes. E com relação à aprendizagem cognitivista, já é o oposto da condicionada. Diz o seguinte, define a aprendizagem como um processo de relação do sujeito com o mundo externo e que tem consequências no plano da organização interna do conhecimento, que é a organização cognitiva. E além desse teórico, nós temos também, né, David Alcibel com a sua teoria da aprendizagem significativa. Essa terceira teoria da aprendizagem social é uma das mais recentes. ter seu ponto principal nas identificações e na moderagem dos papéis com relação às imitações positivas. Tipos de aprendizagem, né? Então, nós temos dois tipos de aprendizagem. A aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa, né? A aprendizagem mecânica, ela também é importante. Para que ocorra uma aprendizagem significativa, a gente tem que primeiro, né, aprender mecanicamente. Aí, por isso, às vezes, a gente precisa da memorização, né, que é a retenção do que foi aprendido. Então, aprendizagem mecânica. O conhecimento que permite reproduzir literalmente, limitando a capacidade de utilizar fora do contexto que foi aprendido. Importa é a quantidade de conteúdos. Como, por exemplo, nós temos a definição de uma fórmula física sem interpretá-la, né? Em física, nas disciplinas de exato, nós temos um arcabouço de fórmulas, né? E o aluno, geralmente, ele decora essas fórmulas sem entender a relação, né? Interpretar como é que se resolve aquele problema, aquele cálculo, né? Significativa. Conhecimentos e habilidades que não só adquirimos, mas também podemos utilizar em situações diversas. Importa a qualidade dos vínculos entre os conteúdos novos e os prévios. Aí, a gente lembra da teoria da aprendizagem significativa. E David Alcibel, junto também com o Malvague e Racine, né? Ele diz o seguinte, é definida com a aprendizagem que ocorre quando as ideias novas estão ligadas a informações e os conceitos já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Ou seja, a aprendizagem significativa só ocorrerá quando uma informação, uma nova informação, relaciona-se de maneira substantiva e não arbitária a um aspecto da base da formação conceitual do educando. Nesse caso, deve frisar que a aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação de uma informação, um aspecto relevante, uma estrutura cognitiva do sujeito, não a qualquer aspecto. Mas uma informação é aprendida de forma significativa quando se relaciona a outras ideias, conceitos ou proposições relevantes, inclusivos, que estejam claros e disponíveis na mente do indivíduo e funcionam como âncoras. Aquela história da ancoragem, né? Dos conhecimentos prévios. Então, em toda aula, a gente primeiro tem que saber quais são os conhecimentos que meus alunos já têm sobre determinado conteúdo. A partir desses conhecimentos que você vai continuar a explicar aulas para que os seus alunos avancem, baseado naquilo que o aluno já sabe. Fatores que podem interferir na construção das modalidades de aprendizagem. Então, nós temos vários fatores. O primeiro é o físico, né? Então, para a gente, para qualquer ser humano aprender, ele tem que estar com o corpo e a mente sã, né? Então, o físico tem que estar preparado para isso. São equipamentos físicos e orgânicos que sejam íntegros. Então, bem alimentado, bem nutrido, saudável. Isso facilita a aprendizagem. Com relação à natureza cognitiva, o que é que implica no desenvolvimento, né? Aí nós temos o raciocínio. Quando a gente fala em raciocínio, a gente lembra logo de quê? De pensar, de refletir. Capacidade para sintetizar, né? Para síntese, para resumir. Tem que ter uma boa coordenação motora, grossa, fina, né? Tá apto. Tem que ter uma boa percepção, né? A questão dos sentidos, olfato, tato, paladar, bastante aflorados, lataridade e organização espaço temporal. A memória, né? Nós temos a questão da memória, é muito importante para a aprendizagem. ela que retém, né? Então, essa questão do esquecimento, desses lápis de memória, atrapalha a aprendizagem. A atenção. Temos que buscar sempre que nossos alunos fiquem bastante atentos ao que a gente está explicando, né? Porque alguns alunos sofrem, têm alguns distúrbios de aprendizagem, como o déficit de atenção, a indisciplina e com relação também ao ritmo, né? Essa sequência. Natureza emocional. Então, a autoestima tem que estar bastante em cima, né? Tentar amenizar essas adaptações para o processo escolar, né? São requisitos necessários para a aprendizagem. Porque se a autoestima não estiver boa, o aluno vai ficar desmotivado. Natureza pedagógica. Observante dos objetivos propostos em consideração com a metodologia adotada pelo professor, né? Então, ao planejar uma aula, você tem que fazer esta aula de acordo com a sua turma, com o nível da sua turma. E quais são os objetivos que você pretende naquela aula? Então, você tem que primeiro pensar nos seus alunos. O que é que meus alunos devem aprender em física, em mecânica, dinâmica, eletricidade, energia? O que é significativo para eles? Para aquela turma? Para aquela classe? Para aquele ano? Fatores linguísticos. A ausência de línguas metodológicas que privilegiem a linguagem e seu uso social, que podem interferir na aprendizagem escolar. Então, a maneira que você fala, a linguagem dos jovens, a linguagem dos adultos, a linguagem das crianças. Então, de acordo com a sua turma, você vai usar uma linguagem adequada. Fatores ambientais. São responsáveis pela energia que o indivíduo investe no processo de aprender. Daí, a necessidade de estar sempre atento, observando a concepção repassada desse processo. Então, o ambiente interfere muito na aprendizagem. Quando o aluno tem um ambiente favorável, uma infraestrutura boa, que nada falta a ele, com certeza, ele terá mais condições de aprender do que aquele aluno que não tem, que não tem essa base, que não tem esse suporte para o ensino. para o ensino. Muito bem. Obrigado.